Fala, galera! Beleza? Treino intervalado de alta intensidade. Quantos sprints eu devo fazer para ter bons resultados? Vem comigo que o papo é sobre isso. Hoje em dia, existem muitos estudos que demonstram a eficácia do treinamento intervalado de alta intensidade para o emagrecimento e para a melhora da capacidade aeróbica. O sprint é uma forma bem prática de realizar o treinamento intervalado, pois nele você não precisa de materiais sofisticados. Você terá apenas que dar alguns tiros na maior velocidade que você puder dentro de um período de tempo estabelecido e fazer a recuperação em baixa intensidade, como por exemplo caminhando ou trotando. Uma grande vantagem do treino intervalado é que ele dura muito menos tempo e traz bons resultados. Mas a dúvida é, quantos tiros eu preciso fazer para ter bons resultados? Para a alegria daquelas pessoas que não têm muito tempo para treinar, um estudo recente demonstrou que podemos ter ótimos benefícios com dois ou três sprints, de 15 a 30 segundos cada um. Isso mesmo, com poucos minutinhos nós podemos ter uma grande melhora da capacidade aeróbica. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Esse exercício é recomendado que se faça com pessoas saudáveis e treinadas. Não é recomendado que se aplique esse tipo de treino em pessoas destreinadas ou cardiopatas descontrolados. Lembrando que esse tipo de exercício é para ser realizado em máxima intensidade, e não em intensidade sub-máxima. Mas antes de fazer esse tipo de treinamento, converse com o seu professor, para que ele possa fazer uma avaliação física detalhada e prescrever a melhor intensidade para você. Lembrando que a boa orientação faz a diferença. Valeu e bons treinos!